E aí, como é que vocês estão? Beleza? Seguinte, galera, no episódio de hoje eu quero trazer três games que você... Muitas vezes você vê ali no Game Pass, mas não dá tanto valor. Sabe aquele jogo que não tem uma capa lá que chama e tanta tensão? Mas o conteúdo eu garanto pra você que vale muito a pena. Fica aí. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Seguinte, galera, vamos apresentar três games aqui pra você, beleza? Que está no Game Pass e eu tô falando pra você. Aproveita pra jogar antes que eles saiam lá do Game Pass. E, no final das contas, são jogos legais e que, se você não aproveitar, né? Poxa, gastou dinheiro à toa, ok? São games assim, galera, que muitas vezes você vê a capa, mas você não dá tanto valor. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. E o primeiro jogo que eu quero comentar com vocês é o Lonely Mountain Downhill. Isso mesmo, galera. Um game que você controla um personagem na bike e tem que simplesmente descer as montanhas. Por mais simples que o jogo pareça ser, galera, o game tem uma pegada muito boa e viciante, cara. Comando simples, pedalar, acelerar. O que, na minha opinião, o mais importante é o frear. Tipo, de verdade, galera. É sério, né? Esse game o frear é muito importante, cara. Agora vamos falar um pouquinho dos gráficos, galera. O game logo de cara traz um 3D que parece daqueles de Playstation 1, sabe? Mas não se engane, não. De verdade, assim, apesar do gráfico simples, cara, ele é bem bonito. Em alta definição, você quase não enxerga serrilhados. Aí entra o X da questão, né? Que eu sempre comento aqui, galera, que é gráfico versus diversão. Fora o efeito de desfoque que dá um charme no jogo, fica da hora. O ambiente. No game você desce as montanhas com uma paisagem bem tranquila, com bastante árvores, som dos animais. Uma pegada bem refrescante mesmo, sabe? Se você descer devagar, cara, de forma tranquila, dá até sono. Com relação ao áudio do jogo, galera. No game, assim, não tem música. Nada de música, zero de música. Apesar, assim, apenas o som da natureza, assim, que você vai escutar mesmo, é o som da sua bike. Creio que tudo isso foi feito para você prestar atenção toda ali no caminho. Para você focar no seu caminho mesmo. Os desafios. No game, conforme você joga, você consegue liberar alguns desafios. Como chegar no final no menor tempo possível, menos acidentes e o modo livre. O que é o mais complicado, na minha opinião, galera. Qualquer tombo, você volta no início. É isso mesmo, galera. Então, assim, você está jogando, teve um tombo, volta lá para o início, vai tudo de novo. E agora a melhor parte do game, né, galera. Que são os tombos, né, mano. O segundo game que eu quero comentar aqui com vocês é o Gato Roboto, galera. Isso mesmo. Nesse game, você controla um gato, cara. O qual estava na nave com o Gary. Um viajante no espaço que pede permissão ao seu comandante para averiguar um determinado local. E sim, cara. Na abertura do jogo, mostra o gato apertando o botão que acaba causando acidente com a nave, galera. Então o gato, no final das contas, é aquela coisa. O gato, ele consegue sair da nave e o Gary pede para que ele investigue o local. E como bom Metroidvania, o game começa. E aquela coisa, né, galera. Como todo mundo sabe, Metroidvania tem exploração e upgrades no personagem. No caso do gato, ele consegue uma roupa com armas e tudo mais. No geral, o game lembra muito o Super Metroid. Os gráficos. Cara, o game tem gráficos que lembram muito, assim, um Game Boy. Beleza? Aquele jogão bem pixelado, com detalhes no chão, nas paredes. Mas aquela coisa, toma cuidado, cara. Tem que prestar muita atenção, porque os inimigos podem ficar grudados nas paredes, no teto do jogo, no chão. Então, assim, eles se misturam muito bem com o cenário, então presta atenção no jogo, cara. E aquela coisa, né, galera. Apesar de ser um jogo novo, o estilo dele nos traz muito, assim, nostalgia mesmo, sabe? Não só pelos gráficos, mas no seu todo. O áudio e tudo mais. O jeito de controlar, enfim. E aquela coisa, lembrando que há momentos, cara, que você vai ter que sair da sua armadura. Pra resolver alguns puzzles. Então, assim, é um game que pode render muitas horas de gameplay pra você. Então, fica aí a dica. E o último jogo que eu quero comentar aqui com vocês, galera, é o The Tourist. Que é um típico jogo que você olha a capa e pensa assim, Ah, não, cara. Será que eu devo baixar esse jogo? Será que eu devo? Sei não, tá ligado? Mas, cara, de verdade, se você baixar esse game, você vai se impressionar, cara. The Tourist, cara, é um game de aventura lotado de puzzles pra resolver, cara. Logo que você chega na ilha, já tem vários diálogos dos quais você tem que prestar muita atenção, pois tem umas diquinhas ali, cara, que vai te ajudar muito no meio do jogo. Mas a minha dica é... Chegou na ilha, dá uma volta geral, pois há muitos detalhes legais no cenário ali pra você ficar observando. Os gráficos. Apesar de ser bem quadradão o game, é muito bem feito, cara, de verdade. Muito bem construído, efeitos de iluminação e desfoque. Texturas que, assim, se você olhar bem de perto, vai lembrar o Minecraft. Mas esse é bem mais bonito, na minha opinião. Os desafios, cara. Puzzles. Muitos puzzles pra resolver, cara. Desde tirar foto até animar uma mini balada. É lógico, né, muitos lugares escondidos pra explorar, enfim. Como falei agora há pouco, cara, presta atenção no cenário. São muitas dicas espalhadas aí no game, beleza? Mas aí você me pergunta, pra quem que é indicado esse game, cara? Cara, apesar de parecer um game infantil, certos puzzles vão exigir um pouco mais de idade aí pra resolver, cara. Pode parecer fácil pra galera das antigas, mas não é muito não, viu? E aí, o que você achou dos games, galera? Eu curti bastante, eu joguei um pouquinho deles aqui, um pouco de cada um. E curti bastante mesmo aquele da bicicleta, o Lonely Mountain Downhill. Gostei muito desse jogo, beleza, galera? Porque é um jogo muito simples deles, assim. Desses três, foi o que eu mais, assim, gostei de jogar, porque eu dei bastante risada também com a dos tombos e tudo mais, enfim. Mas aí você, o que você achou desses três games? O que você achou dessas três indicações? Quer ver mais indicações? Porque tem muito game ali que ninguém dá tanta bola, mas são bons jogos, entendeu? E aí, o que você achou? Comenta aí embaixo, beleza? Queria dizer pra você que toda quarta-feira tem gameplay, tem um Drops que aparece surpresa. Eu tenho o Recomendando Games e eu também tô na Twitch. Então, me segue lá. E é isso. Muitíssimo obrigado. Valeu, falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri